Começa no próximo dia 25 as inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM, de 2015. O prazo termina no dia 5 de junho e a taxa é de R$ 63. A aplicação das provas do ENEM está prevista para os dias 24 e 25 de outubro. O resultado do exame pode ser usado para a conclusão do ensino médio e para ingresso nas universidades públicas e particulares. O edital do ENEM foi publicado hoje e pode ser acessado no endereço que aparece na sua tela. Na última edição do exame, foram mais de 8 milhões de inscritos.